Perante este cenário, entendi que era imperativo refletir profundamente sobre a vida política do nosso país. Recorri ao diálogo entre todos e a todos os níveis, na procura de uma solução política duradoura. Era necessário dar tempo ao tempo, pois a pressa é inimiga de decisões acertadas. Os partidos com assento parlamentar, respondendo ao apelo do Presidente da República, estabeleceram relacionamentos entre si, tendo em vista a resolução da situação política governativa e parlamentar, conhecida por impasse político. Foi o amplo consenso atual entre os partidos políticos relativamente à continuidade do oitavo governo constitucional que permitiu a sua viabilização. Mas há que reconhecer a verdade. Tal consenso amplo resultou da iniciativa da Fretlin, a que aderiu de imediato o PLP, denominada Plataforma de Entendimento Político. Coisa de razão imediata foi proporcionar as bases para a continuidade do governo. A esse apoio, ao oitavo governo constitucional, juntou-se o culto, tendo o PD vindo a declará-lo posteriormente. Nesta base, existe hoje uma maioria parlamentar de grande inclusão, que permite sustentar este Executivo até o fim do seu mandato em 2023. implemento da Fretlin Dreamigão. . .